Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim contar pra vocês as últimas novidades da série live action que será original da Netflix. Sim, além de um filme, Resident Evil também vai ganhar uma série live action pela Netflix, ou seja, a mesma produtora, né, gente? Basicamente é a mesma produtora do filme, é da série também, que é a Constante em Filme, só que são duas histórias completamente separadas e completamente diferentes, e eles divulgaram as primeiras imagens dessa nova série live action, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Mas antes, você já sabe o que eu vou pedir, né? Se inscreve no canal, se inscreve, ó, aperta nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Me ajuda demais quando você também deixa o seu like, ou melhor, assim, quando você deixa o seu like. E, por favor, compartilhe com os seus amigos o nosso canal, pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. E se você tá atrasado nos vídeos, já faz o Dataflix, já pega assim, pega um horário, se você tiver de boa, aí você pega e já faz a maratona de vídeos do Resident Evil Database. Já faz o Dataflix aqui no canal, porque isso também nos ajuda muito, e já manda seus vídeos favoritos pros seus amigos também. E foi no dia 30 de novembro que a Netflix divulgou, né? Começou a divulgação dessa série original live action de Resident Evil. As primeiras imagens trazem um cachorro zumbi, ou um Cerberus, depende do contexto, né? Traz também o logo oficial dessa série, e um videozinho teaser que mostra tanto o logo quanto o cachorro também em ação. Essas imagens, elas foram trazidas depois de uma apresentação, meio que de um line-up, né? Da empresa. Eles fazem sempre um evento chamado Netflix Geeked. A gente até cobriu o Netflix Geeked anterior, que eles trouxeram, revelaram o elenco da série live action, né? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, então depois eu vou deixar linkado nos cards pra vocês poderem ver todos os vídeos sobre essa série live action. Depois, se qualquer coisa, eu também põe numa playlist pra organizar. Gente, faz muita coisa que eu não mexo nas playlists do canal. Preciso fazer a playlist do filme, a playlist dessa série também. Enfim, a última que eu criei foi do Village. Mas tá tudo bem, né, gente? É muita coisa saindo, né? A gente fica meio biruta mesmo. Mas enfim, então já mostrei aí pra vocês essas imagens, né? E a gente, por enquanto, só tem isso. Mas, de qualquer forma, eles também já abriram o Instagram oficial dessa série. Por enquanto, só tem o logo mesmo, né? E essa imagem do cachorro. E vamos acompanhando aí. Então, fiquem ligados aqui no Resident Evil Database para quaisquer novidades a respeito dessa série. Bom, o slogan da série é A Better Today, A Brighter Tomorrow. Quer dizer, mais ou menos, um hoje melhor, mas um amanhã mais brilhante, né? Mais brilhante mesmo no sentido de, tipo, não de brilhar, de, tipo, raiar. Mas no sentido de, tipo, melhor, de mais inteligente, mais otimizado, esse tipo de coisa. E aí, só relembrando, o elenco dessa série, a gente vai ter, como protagonista, o Wesker, protagonizado pelo ator Lance Reddick. A gente também vai ter as atrizes Ella Balinska, a Tamara Smart, a Sienna Agudong, a Adeline Rudolph e a Paola Nunes, né? Que são as atrizes que vão compor, também, junto com o Lance Reddick, o elenco desse filme. A gente não tem data ainda para essa série ser lançada. Acredita-se que possa sair até o final do ano que vem, em 2022. As filmagens já foram concluídas, então agora ela deve estar em pós-produção, né? Mas a Netflix ainda não revelou nem o ano e nem uma data fixa mesmo para a estreia dessa série na plataforma de streaming da Netflix. De qualquer forma, então, fiquem ligados aqui, que qualquer novidade eu aviso vocês, tá bom? Então, alguns meses atrás, o Lance Reddick, que vai fazer o Wesker, ele também deu uma declaração a respeito de ter sido escalado para fazer o personagem. Então, abre aspas aí para o Lance, ele falou o seguinte, Aparentemente, o Wesker teve um papel pequeno em um ou dois filmes. Então, eu entrei para o papel sem um plano de fundo. Para mim, era só o que estava escrito no roteiro e eu achei bem empolgante. Eu sou atento o bastante para saber que Resident Evil é uma grande marca e nessa questão, eu fiquei bem empolgado, empolgado em poder interagir com a fanbase. Essa entrevista foi dada para o site express.co.uk, no site britânico, foi quando perguntaram para ele qual versão do Wesker ele iria fazer, em qual Wesker ele iria ser baseado, se seria no dos games, se seria dos filmes, que foi feito pelo Jason Amara, no Resident Evil 3, a extinção, e depois pelo Sean Roberts, que foi feito no Afterlife e também em seguida, do Afterlife em seguida, nos últimos três filmes, do quarto filme em diante. E essa foi a resposta que o Lance deu. E se anteriormente eu tinha falado para vocês que o filme de Resident Evil seria Raccoon City na Terra 2, essa série é Raccoon City na Terra 3, na verdade, na Terra 4, do filme na Terra 3 e o da Mila na Terra 2. Sim, a gente tem um multiverso acontecendo aqui e até o próprio showrunner, que é o Andrew Debb, inclusive ele foi o showrunner também de Supernatural, ele, alguns meses atrás, falou o seguinte aqui, então abre aspas, está tudo sendo desenvolvido sob a mesma marca, porque a mesma companhia, a Constante em Filme, tem o direito das suas obras. O filme é mais uma dramatização dos dois primeiros jogos. A história que estamos contando será meio que uma continuação do jogo, onde os oito jogos da série principal, no caso, são como nossa história de fundo, mas vamos fazer coisas novas. E aí muita gente acabou pegando essa fala do Andrew Debb, como se a série live action fosse ser canônica em relação aos jogos, e não tem como, tá, gente? Ele só se inspirou mesmo no lore dos jogos da série principal para criar a sua própria história. É como se ele estivesse criando a sua própria continuação da história dos dois jogos, os primeiros jogos da série e tudo mais, porque não tem como, né? São dois Wesker completamente diferentes, provavelmente vão ter backgrounds diferentes, então já é a Terra 4, né? Jogos na Terra 1, os filmes da Mila na Terra 2, os filmes do... Agora o filme novo do Johannes Roberts na Terra 3, e essa série do Andrew Debb na Terra 4. E é isso. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database, lembrando que a gente cobre jogos, filmes, séries, animações, livros, mangás, qualquer coisa de Resident Evil, essa é a proposta do Resident Evil Database. Então se você gosta do nosso trabalho aqui, considere se tornar um apoiador em padrim.com.br barra Resident Evil Database, onde você pode apoiar por R$1 por mês no seu cartão de crédito, ou sendo membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, se não tiver o botãozinho, você também pode pegar o link aqui no redirecionamento, ou também tem o link na descrição pra você ser membro a partir de R$2,99 por mês e ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, por exemplo. Ou você também pode nos apoiar lá no site roxo, onde a gente faz lives também, além de fazer lives aqui, a gente também faz lives lá, inclusive de jogos que não são Resident Evil, mas que são jogos relacionados ou similares, a partir de R$7,90 por mês, você pode ser um sub ou se você tiver o serviço do Amazon Prime, porque tá incluso no pacote deles, você ser sub de um canal por mês gratuitamente. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti